Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma aula de Química B, referente a aula de hoje, vai estar lá na página 275, as aulas 19 e 20, e no livro texto, a partir da página 268. Beleza, na aula de hoje, nós vamos ver sobre as cadeias carbônicas, nós vimos já sobre a classificação dos carbonos, vimos lá desde o início os postulados de Kekulé, a tetravalência do carbono, o encadeamento, a capacidade de formar cadeias, e nós vamos classificar agora essas cadeias carbônicas. De uma forma geral, elas podem ser classificadas em cadeia aberta ou fechada, cadeias abertas ou fechadas. Nas cadeias abertas, elas são chamadas ainda de acíclica ou alifática, acíclica ou alifática. E as cadeias fechadas são chamadas de também de cíclica, fechada ou cíclica. E as cadeias abertas, elas vão ter pelo menos, no mínimo, duas extremidades, duas extremidades iniciadas por carbonos. Ou nós vamos ter também, aqui na cadeia fechada, nós não vamos ter a presença de carbonos terciários ou quaternários na cadeia fechada. Beleza? Nós vamos ver cada uma delas e iniciando com a cadeia aberta ou acíclica. Então, a cadeia aberta, ela pode ser classificada de acordo com a disposição dos átomos de carbono. Observe que nós vamos estar trabalhando, desde aqui do início, cadeias carbônicas. Então, nós vamos estar dentro a carbono ligado com carbonos. Não é isso? Então, disposição dos átomos de carbono. Então, de acordo com essa classificação, ela pode ser normal ou ramificada. Então, quando é que eu vou ter uma cadeia normal? Está aqui o exemplo. Uma cadeia normal é aquela, que eu posso dizer de forma simples, que não vai apresentar carbonos terciários e nem quaternários. Lembram lá de carbonos terciários? Nós vimos em aula passada, carbono terciário é aquele carbono que está ligado a três outros átomos de carbonos. E o quaternário, seguindo a mesma lógica, vai estar ligado a quatro outros átomos de carbono. Então, na cadeia normal, eu posso dizer que eu vou ter somente carbonos primários ou secundários. Primários e secundários. Então, na cadeia ramificada, nós vamos ter a presença de carbonos terciários ou quaternários. Terceiro, ramificação. Ramificação, a gente vai estudar mais adiante, que vem de ramo. Vem dando, vou ter minha cadeia principal, e o que está ligado a ela são as minhas ramificações. Mas isso é lá mais para frente, quando a gente estiver trabalhando nomenclatura, dando os nomes. A princípio, lembra que cadeia ramificada, eu vou ter aqui a presença de carbono terciário ou quaternário. Neste exemplo aqui, observe que aqui eu tenho um carbono. Esse carbono aqui é o que? Secundário, né? Vou colocar o S aqui, secundário. Ou melhor, nesse caso aqui, ele é terciário, né? Está ligado com três átomos de carbonos, não é isso? Então, um, dois, três. Então, está ligado a três átomos de carbono, então ele é terciário. Então, na ramificada, eu terei carbonos terciários ou carbonos quaternários. Então, já na normal, observa aqui, na normal, eu vou ter o que, olha, carbonos secundários e carbonos primários. Então, carbono secundário é ligado a dois outros átomos de carbono, primário é ligado a um só átomo de carbono. Então, quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia, ela pode ser normal ou ramificada. Normal, eu vou ter aqui, olha, carbonos primários e secundários. Na ramificada, eu terei carbonos terciários ou quaternários, beleza? Então, isso é a classificação quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia. Daí nós temos aqui, olha, quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono. Então, observa aqui, olha, entre átomos de carbono. Então, vejamos, ela pode ser classificada como saturada ou insaturada. O que é que é saturada? Saturada é quando eu tenho somente ligações simples, né? Ligações simples entre átomos de carbono. Ligações simples entre átomos de carbono. Ah, mas tem bem aqui, professor, né? Ligação tripla. Bem aqui tem uma ligação dupla. Mas, o que é que acontece? O que é que é isso aqui, olha? Nitrogênio. Entre nitrogênio e carbono. Aqui, olha, entre carbono e oxigênio. Então, tem que ser o quê? Entre átomos de carbono. É o tipo de ligação entre átomos de carbono. Então, observe, olha. Eu tenho aqui, olha, entre átomos de carbono. Eu tenho ligações simples. Então, ela vai ser ligação, ou melhor, classificação saturada. Ou ter uma cadeia saturada. Daqui, olha, nós temos também a insaturada. Essa insaturada pode apresentar ligação dupla ou ligação tripla entre átomos de carbono. Então, vejamos aqui, olha. Neste caso aqui, eu tenho uma ligação dupla. E essa ligação dupla, ela está o quê? Entre átomos de carbono. Então, essa cadeia aqui seria classificada como cadeia insaturada. Então, quanto é o tipo de ligação? Ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada apresenta somente ligação simples entre átomos de carbono. E insaturada pode apresentar dupla ou tripla entre, sempre lembre, entre átomos de carbono. Beleza? Então, nós temos a classificação quando a presença do heteroátomo. Então, aqui, olha. Hetero, quer dizer o quê? Diferente. Então, átomo, né? Átomo diferente. Diferente de quê? Vai ser um átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Então, se eu tiver um átomo diferente de carbono entre átomos de carbono, eu vou classificar como heterogênea. Observe aqui, olha. Tenho aqui o oxigênio. O oxigênio, ele está aqui, olha. Entre dois átomos de carbono. Então, ele é diferente, né? Ó, oxigênio, claro. Então, ele aqui é o quê? O meu? Heteroátomo. Heteroátomo. Olha aqui. Heteroátomo. Então, átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Então, essa cadeira vai ser classificada como heterogênea. E se eu tiver somente carbonos ligados entre si, né? A ausência do heteroátomo, ela é classificada como homogênea. Observe aqui. Ah, tem um oxigênio. Ah, tem um microgênio aqui na extremidade e um oxigênio. Mas tem que ser o quê? Heteróatomo, né? Heteróatomo para ser heterogêneo. Esse átomo teria que estar entre átomos de carbono para ser classificado como cadeira heterogênea. Então, homogênea, ausência do heteroátomo. E o que é que é esse heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Beleza? Então, essa primeira classificação das cadeias abertas, nós temos disposição do átomo de carbono. Ela pode ser normal ou ramificada. Quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono, saturada ou insaturada. E quanto à presença do heteroátomo, classificado como heterogênea ou homogênea. Beleza? Nós vamos lá na próxima tela para continuarmos a classificação. Já nas cadeias fechadas, fechadas ou cíclicas, nós vamos ter aqui as cadeias aromáticas. Nós vamos iniciar aqui pelas cadeias aromáticas. E, logo mais, a gente vai ver as cadeias, as alicíclicas, certo? Então, vamos ver aqui que as cadeias fechadas ou cíclicas, nós temos as aromáticas e as alicíclicas. Primeiro, vamos ver o que aqui é, o que se trata, o que é o composto aromático, né? Que faz as características. Então, vamos lá. Então, primeiramente aqui sobre a cadeia aromática, necessariamente, necessariamente ela tem que ser fechada. Outra observação que ela tem que ter o fator de ressonância, ressonância ou metameria, que a gente vai já ver. E seria a regra de Buckel, né? Regra de Buckel, que vai determinar, eu vou determinar se essa substância, esse composto, é aromático ou não. Então, são, para ser aromático, então, tem que ser necessariamente fechada, o fator de ressonância, obedecer a regra de Buckel. E o que é que é esse efeito de ressonância ou mesomeria, é o efeito ressonante. Então, trouxe aqui para vocês, vocês podem até printar aí algumas informações sobre o efeito de ressonância. Então, ocorre quando um composto pode ser representado por duas ou mais fórmulas estruturais. E ele vai apresentar a mesma posição para o núcleo dos átomos. Então, o núcleo dos átomos não será alterado. Vou ter, representado por duas ou mais fórmulas estruturais, duas ou mais fórmulas estruturais. Porém, a mesma posição para o núcleo dos átomos. E o que é que vai diferenciar, o que é que vai diferir aqui? Apenas a posição dos elétrons que fazem parte das ligações. Então, resumindo aqui de forma básica, de forma simples, o efeito ressonante, ou ressonância, é quando esse composto pode ser representado por duas ou mais fórmulas estruturais. Eles vão apresentar a mesma fórmula, a mesma posição dos núcleos. E o que vai diferenciar vai ser apenas a posição dos elétrons na ligação que faz parte desse composto, desses átomos. Beleza? Vamos ver aqui, nos aromáticos, o mais simples que eu tenho é o benzeno. O benzeno, ou núcleo aromático, o anel aromático. Então, o mais simples está aqui, que é o benzeno. E uma demonstração aqui de como que ocorre esse efeito ressonante. Observe aqui que eu tenho este composto, esse benzeno, com essas três duplas ligações alternadas. E o que é que acontece? Esses elétrons vão migrar, vão migrar da ligação dupla para a ligação simples. Então, vai ficar nesse efeito de mudança, ocorrendo a mudança na posição dos elétrons dessa ligação. Então, observe aqui que eu tenho esta estrutura. Observe aqui a migração dos elétrons. Observe aqui como ficou. Então, mudou a posição da ligação dupla. São os elétrons aqui que vão ficar nesse efeito alternância de núcleo. Do núcleo desses átomos. Esses elétrons vão ficar alternando. Então, desta mesma forma, eu posso representar. Aqui eu tenho a representação da que chama de fórmula canônica. fórmulas canônicas, que eu represento, que mais para a questão de visualização da estrutura do benzeno. Eu posso representar aqui, como nós vimos lá na aula anterior, lembrando que cada cantinho desse aqui, cada vértice, corresponde ao carbono. E aqui eu tenho, olha, as três duplas ligações alternadas. Nesse, ocorrendo esse efeito aqui de ressonância, né? Esse efeito de mudança dos elétrons nesses núcleos, nesses átomos de carbono. Então, esta forma de representação, ela é mais para a questão de visualização, para o entendimento, que foi elaborado lá por Kekulé. Mas, a estrutura mais provável, mais próxima do real, seria justamente esta aqui, olha. Seria o híbrido de ressonância, que seria a representação, a representação da migração desses elétrons por esses núcleos de carbono. Então, a estrutura mais provável, mais próxima do real, seria esta aqui, olha. Onde eu teria esta estrutura, com essa bola aqui no meio, esse círculo, que representaria esse efeito de ressonância, né? Essa transição, essa alternância aqui dos elétrons por esses núcleos de carbono, né? Então, a mais próxima do real, nós representamos, seria esta aqui. E este aqui, o benzeno, benzeno, é o mais simples dos aromáticos, que é o C6H, C6, hidrocarboneto C6H6. Então, os aromáticos, né? Esse nome aromático, ele é justamente por esses compostos, né? Eles apresentarem um odor agradável, né? Então, está aqui, olha. Vocês vão encontrar, né, as questões do livro de vocês, falando um pouco mais sobre o efeito de ressonância. E a representação. Ah, posso ser representado, essa foto está errada, dessa aqui está errada. Qual é a que eu vou escolher? Então, você pode escolher qualquer uma, né? Qualquer uma, para efeitos didáticos, né? Não tem problema nenhum de representação, certo? Mas, quando você vai acostumar, você vai utilizar bastante esta aqui, que é bem mais prática, né? Entendendo que eu tenho, olha, seis carbonos e seis hidrogênios, né? Com três duplas alternadas, né? Entre esses átomos de carbonos, beleza? Agora vamos ver aqui sobre a regra de Huckel. Só apagar aqui, né? Para a gente ir para a próxima tela. Beleza, pessoal? Continuando aqui nas cadeias aromáticas ainda. Vamos ver aqui como é que funciona a regra de Huckel, né? Para saber se o meu composto vai ser aromático ou não. Então, a fórmula para eu calcular, né? A regra de Huckel é 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons pi. Então, se N for número inteiro, né? Essa cadeia vai ser aromática. Então, você calculou aqui, né? Encontrou o número inteiro, então cadeia é aromática. Se o N, né? Você calculou e encontrou um número fracionário, então vai ser uma cadeia não aromática, né? Então, vamos lá. Tenho aqui três exemplos para a gente ver rapidão. Então, observe nesse primeiro. Pega aqui a fórmula 4N mais 2. Quantos elétrons pi eu tenho aqui? Elétrons pi são aqueles elétrons lá da ligação dupla, né? Então, tem aqui 2, 4, 6 elétrons, né? 2, 4, 6 elétrons. Então, 4N mais 2 igual a 6. Resolvendo isso aqui, 4N é igual a 6, 2 passa para cá, 6 menos 2, 4. Então, N vai ser igual a 4 dividido por 4, que vai ser igual a quanto? Igual a um número inteiro. Então, esse meu composto é aromático. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Então, eu tenho aqui 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons pi. Então, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons pi. Então, 4N é igual a 10 menos 2, tá? N vai ser igual a quanto? 8 dividido por 4, não é? 4 passa para cá, 10 menos 2, 8. Então, terei o quê? 8 dividido por 4. Então, tenho 2. Então, o número inteiro, então, essa cadeia é aromática. E, nesta outra aqui, olha, 4N, esse que eu trouxe aqui, 4N mais 2. Então, vamos ver aqui, olha, 2, 4, 6, 8. Então, tem 8 elétrons pi, não é isso? Então, vejamos aqui, olha. Então, 4, né? 4N é igual a 8 menos 2. N vai ser igual a quê, olha? N igual a 6 dividido por 4. Então, observe aqui, olha, que tem o número fracionário. Então, esta aqui, ela é não aromática. Não aromática. Então, deu o número fracionário? Então, não aromática. Deu o número inteiro? Cadeia aromática. Beleza? E, para a gente fechar, tem aqui a classificação, né? A classificação dessas cadeias aromáticas. Então, elas vão ser classificadas de acordo com o número de núcleos, né? Número de núcleos aromáticos. Elas podem ser mononucleares. Então, o que é que é mono? Então, apresentar um único núcleo. E polinucleares. Observe aqui, quando eu tenho 2 ou mais núcleos. Então, quanto ao número de núcleos, ela pode ser mononuclear e polinuclear. Mononuclear, um só núcleo aromático. Poli, a partir de 2 núcleos aromáticos. E também, eu posso classificá-la quanto à disposição desses núcleos aromáticos. A forma como eles vêm na cadeia. Então, ela pode ser isolada. Esses núcleos podem ser isolados. Observe que ela vai ser polinuclear, viu? Polinuclear isolada e polinuclear condensada. Qual a diferença? Observe aqui, olha. Isolado, esses núcleos aqui estão separados. Não tem carbonos em comum. Carbonos em comum dos núcleos. Diferentemente dos condensados. Observe, eu tenho carbonos em comum, pertencente aos núcleos. Então, isolado. Esses núcleos estão separados. Sem ter carbonos comuns dos núcleos. E, condensado, eu tenho eles juntos. Esses núcleos aromáticos, né? Eles compartilham carbonos, né? Compartilham carbonos nesses núcleos. Então, resumindo. Quanto ao número de núcleos, ele pode ser mononuclear e polinuclear. E quanto à disposição desses núcleos, ela pode ser polinuclear isolada e polinuclear condensada. Beleza? Então, fechamos aqui nessa nossa aula, né? E na próxima a gente continua e encerra essa parte de classificação de cadeias. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.